E aí, pessoal? Beleza? Tudo bem? Eu me chamo Caio de Brito e esse é o Irinoia. Irineu Nicoletti. Aí, Irineu, beleza? Beleza, Caião. Mais um, hein? Tudo certo. Quem duvidava? Quem duvidava? Tamo aqui. Achou errado, otário? É isso. Já deixa o teu likeão, tu que tá aqui no YouTube, tu que tá no Spotify, pode fazer o que no Spotify? O que dá pra fazer lá mesmo? Avaliar, né? Ah, é avaliar. Meter cinco estrelolas e seguir lá no Spotify. Será que dá pra gente botar um vídeo no Spotify? Porque tem uns caras que conseguem botar o vídeo lá, né? Dá pra ver qual é, dá pra ver. Mas esse agora provavelmente tá áudio. Mas nós vamos ver como é que fica. Mas áudio é bom, por causa que o cara vai... Áudio é bom. Eu gosto do áudio, cara. Lavar uma louça? Lavar uma louça. Eu vou colocar no YouTube mesmo, porque o pessoal tá carente dos meus vídeos aqui, né? 18 pessoas e tem bastante gente me seguindo aqui, então não tenho por que não postar esse conteúdo aqui. Né, Caio? É isso aí, cara. Mais um Irinoia? E hoje eu queria te perguntar, Irineu, sobre um assunto muito polêmico. Mentira, não é polêmico. Polêmico? Mas é um assunto que eu acho que é importante pra ti. Ah. Irineu. Hum? Como tu lida e com o quão importante é na tua vida as tuas amizades? Caramba, profundo, hein? Mas vai ser pra ti também, né? Pra mim também. Vai ser passo ou repasso, tá? Como tu vê, como tu lida, o quão importante é pra ti as amizades que tu criou, que são antigas, que são novas? Como na tua vida é e como influencia as amizades? Cara, eu acho que amizade verdadeira é o que todo mundo precisa, né? Porque os amigos, eles acabam, muitas das vezes, substituindo até família, né, cara? No sentido de apoio, de base, entendeu? Dependendo da pessoa e do relacionamento, é até mais importante, né? Muito mais importante. Tem amigo, tem amigo e irmão que pode virar mais que irmão, sabe? E o melhor ainda é quando tu tem amizade na família, né? Quando tu consegue estreitar um... Por exemplo, eu sou um dos melhores amigos do meu pai. E ele é um dos melhores amigos meus, entendeu? Meu. Isso acho que é... E não é comum, né? Não é sempre assim. Não, não. É. Por isso que eu acho que é muito bom. Transcendeu? Transcendeu existe? Existe, é. Transcendeu ali, é, passou de tipo, é, só um relacionamento pai-filho, às vezes é um relacionamento que tu não tem muita intimidade com o teu pai, tu não consegue atingir essa amizade, né? Isso aconteceu, essa história é boa. Não boa porque, é tipo assim, é meio... Na época não foi legal pra mim que eu... É... Teve um momento na minha vida, tipo assim, Teve uma situação que o meu pai veio puxar minha orelha por alguma coisa E era sempre um momento muito ruim Porque meu pai, ele não me batia Mas as palavras doíam, sabe como é? Tipo... Essa puxada de orelha não queria ter, cara E toda vez que... Decepcional É, tinha meio isso Ah, quando ele falava, pô, tô decepcionado contigo por tal coisa É... Me pegava muito, assim Então, teve um... Um momento ali que aconteceu alguma coisa que ele teve Que dá um puxão de orelha em mim E aí ele chegou e falou assim, cara, quem que é o teu melhor amigo? E aí eu falei, tipo, sei lá, na época, Ariel Sabe? E aí ele falou, pô, tô decepcionado mais ainda contigo Porque eu achei que eu era teu melhor amigo E eu nunca esqueço disso Eu nunca esqueço Tipo, tinha, sei lá, oito, nove anos, sabe? E... Mas na cabeça da minha, de criança Pô, não tem como meu pai ser meu melhor amigo Não é uma... Mas não, era um sentimento que já tinha ali uma troca entre a gente Só que... Eu não consegui entender, sabe? Que sim, teu pai pode ser teu melhor amigo Teu filho pode ser teu melhor amigo E eu não consegui tirar isso da minha cabeça, cara Tipo, sempre vem isso na minha mente Quando... Se alguém perguntar pra mim Quem é teu melhor amigo? É o meu pai, sabe? Mas... Pesado, hein? E uma parada que... Que também eu percebo Tu vai... Tipo assim É... Eu sou um cara de... Eu tenho vários amigos Sou privilegiado com isso Tenho vários amigos É... E eu acho que é recíproco, sabe? Eu tenho muita troca, assim, de amizade É... Só que... Parece que cada vez... Tá mais difícil de ter uma amizade nova Ah, é? Não porque... É porque sim Já tenho os selecionados, entendeu? É uma preguiça de criar uma amizade nova Parece que todo mundo que tá vindo É... Não sei Não vai virar amizade Do que já tem Hoje como tu tá... Tu é uma figura pública... Conseguiu entender o que dizer? Tipo... Não é que eu não quero fazer novas amizades Não é isso Só que parece que... É mais difícil, cara Não sei se é confiança Isso que eu ia te perguntar Hoje, por tu ser uma figura pública De alguma maneira Tu imagina que existem pessoas Que acabam se aproximando Por algum interesse específico? Mas muito 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 Infelizmente Mas eu consigo identificar, cara Consegui, assim Aprender a identificar É... O cara vai... Eles vão tirando sinais, sabe? Mas eu acho que nessa situação de não... Não é que eu não quero novas amizades Mas eu sinto que... Conforme aí tu vai envelhecendo Tu vai, tipo... Eu não sei se sendo mais criterioso Ou... É... Menos gente Se identifica contigo No sentido de... É... Ter paciência Pra ter uma amizade nova, sabe? Porque, pô... Eu nem um alango Consegue dizer como que cria uma amizade nova? Como cria? Então... É... Quando vira uma chave, né? Porque... Tu conhece a pessoa Porque, assim... Vamos lá Tipo assim... O que que faz a pessoa ser teu amigo? O que que tu acha que... Qual é o principal motivo? Qual é a definição de amigo? Isso, é... Pra ti Pra ti Um amigo teu é, tipo assim, o quê? Ou seja... Interesse em comum Interesse em comum É... Mas eu acho que aí não é... Tipo, tu pode ter um conhecido teu Com interesse em comum Certo Eu acho que o que vira amizade ali É uma parada que, tipo assim Na hora que tu precisou, entendeu? Na hora que precisou Tá ali É... Ou é o pneu 3 e meia da manhã Pra quem tu ligaria, né? Hoje é seguro, né? O cara não vai nem perder tempo Mas, assim... Entende essa metáfora? Na hora que o bicho pega Na hora que o bicho pega Na hora que vem, sei lá Vamos supor Você mete um cancelamento E me hoje Quem que vai tá ali, né? Quem que vai tá, tipo assim Às vezes até pra puxar a torelha Até pra... Amigo, não é só também pra ti Porque tem uns caras Que, tipo assim, é só... É só, tipo, colocando pra cima É, bajulação Aí já não é amizade, né? Agora, tipo, tem um amigo meu O Alan, pô A gente é amigo desde a infância Tipo, prézinho É... A gente sabe tudo do outro É aquele amigo que No olhar tu sabe O que que ele ia falar, entendeu? Uhum Isso eu acho que é uma... Uma parada legal Uma parada saudável, assim Mas... Tem amigos que eu achava Que era amigo E a vida vai te mostrando Que não é Tem isso também E existe amigo Que, assim, tu perde o contato E ainda é amigo? Sim Cara Isso é um negócio Engraçado, assim Tem... O que que acontece? Eu tenho uma... Não sei se tu tem amigo assim Mas, tipo assim Eu tenho amigo que eu... Pô, decorrer Tipo assim Pela correria E tu tá... Cada um tá num mundo Não é todo mundo Que tá no meu mundo No sentido de... Pô, tem um cara Que é da TI O trampo dele É das 8h às 6h E ele tem aquela vida dele E a minha vida Já é mais Bagunçada, assim, né? Eu não tô sempre No mesmo lugar E tal Às vezes é difícil De encontrar Mas se eu fico Por exemplo Às vezes meses Sem ver esse cara E a gente se encontra Num churrasco Parece que a gente Se viu ontem Consegue? Tem isso? Contigo? Tem, tem, tem Né? Um amigo que não se fala Há muito tempo É Mas quando tá junto É bom igual O cara não precisa estar Tipo assim Todo dia no WhatsApp E aí? E aí? Não sei o que, né? É uma parada Tipo assim Cada um vive sua vida Mas... E também se precisar Vai estar ali Mas... É... Como a nossa vida É diferente Acaba que Temos caminhos diferentes aí Só que na hora que se encontra A gente lembra de histórias Que a gente viveu A gente tem assunto E às vezes Aí tu tem Tu fala com o cara Todo dia E não é teu amigo, né? Tá convivendo É só conhecido E... E... Dá pra gente entender Que existe amizade passageira Tipo Que nem tu falou ali Tipo assim Tu tá convivendo Com uma pessoa Cria uma amizade Tu... Não, beleza Isso é uma amizade Mas perde o contato E... E foi E segue a vida E... É... Continua sendo amigo? É ex-amigo? Como é que é isso? Eu tenho... Eu tenho raiva de uma coisa Assim Um negócio que... Me deixa... Bem... É uma... É uma sensação de tipo assim Frustração e tristeza Sabe? Que é... A pessoa que começa a namorar Ou tem lá Tem um relacionamento Ou casou E ela... E ela era tua amiga E... Simplesmente Ela some Some Porque ela entrou Num círculo De amizade Da namorada Da esposa E tipo assim Ela não consegue ter Transitar nesses dois mundos Não sei se tu tem algum caso desse Cara... Hum... Eu acho que não Não? Mas eu entendo Entende? Já vi isso É tipo assim É... Isso é muito perigoso pra pessoa Porque... Ela se doa Pros amigos da outra Que ela tem um relacionamento E depois se termina Ela perdeu todos os amigos Perdeu assim Se afastou, né? Fica só com aquele relacionamento Fica só com aquele relacionamento Isso eu acho uma bobeira, cara Eu tenho um amigo assim Tenho um amigo que Infelizmente É... A gente... A gente era muito próximo Muito próximo E começou um relacionamento E... Pessoa sumiu Sumiu Desapareceu A pessoa Tipo assim Não dá um oi A pessoa E era amigo de amigo Sabe? Isso me deixa muito triste Porque... Não precisava, né? Cara Não precisava Tipo assim Por que que a outra pessoa Bloqueia? Sabe? O contato Né? Não tem porquê, né? Mas tipo assim Se tu fosse chamar o... E aí? Beleza? Não vai mais? Não rei? Mas aí é que tá Eu chamei Duas vezes E aí não... E não veio Não veio E daí eu pensei Pô, aí também, né? Tem que ter dois lados, né, Caio? Tem que ter dois lados Tem que ter dois lados, né? Porque senão... Como é que é quando um... Eles não brigam, então... É, porque senão vira tipo assim Uma parada... Pô, vou ficar correndo atrás da pessoa Sendo que eu nem fiz nada Entendeu? Mas ficou um clima Meio ruim assim? Não, não ficou... Não tem nem clima Porque não tem... Não tem mais conversa Sabe? Não teve mais encontro Não dá pra entender Mas tu fica chateado Quando acontece essa coisa assim Eu fiquei chateado Porque era bem amigo, né, cara? Mas isso foi... Foi relacionado A relação da pessoa? Ou foi num contexto De vida De vida que seguiu Pra outros caminhos? Não, eu acho que foi Relação Eu tenho quase certeza Assim que foi uma... Pessoa entrou num relacionamento E simplesmente sumiu da minha vida É Caramba Mas eu puxei esse assunto também, né Porque eu vi que De alguma maneira Tu consegue Criar relações Com muitas pessoas diferentes Sim Tu consegue Fazer Criar pontes, né Interessantes Como que é pra ti? Tipo, é natural? É um negócio que tu Tu pensa? Ah, não É... Sei lá Não sei se tu já percebeu isso Assim, que tu consegue Criar pontes com Várias pessoas E consegue Conectar elas Eu nunca parei Pra pensar, assim Mas eu percebo Que já aconteceu Assim, de Tipo É... O que acontece? Uma facilidade Que eu tenho É de conversar Quando eu quero, né Quando eu quero Me aproximar da pessoa Que eu vejo Que tem ali um Pode rolar uma amizade Eu consigo É... Extrair uma informação Dela Pra entender Quem que eu posso Aproximar dela também Porque vai acontecer isso, né A gente vai A gente vai A gente conversa Com várias coisas E a gente tá Em rolês Diferentes Sempre Então Tipo assim Eu preciso saber Ah, tal amigo Pô, se daria bem Com aquilo ali Entendeu É... Mas não é uma conexão Forçada Assim, eu acho que Só vai acontecendo Porque tem pessoas Ao meu redor Mas é interessante Isso Tu já viu Aquele filme Cidade de Deus? Já Muito bom Tem o... Tem um... Tem um momento lá Que tem uma festa E aí tem um cara De cabelinho Loirinho Que ele... Ele fala Ah, virei pra Ibon Não sei se tu lembra Desse personagem Que ele tá lá No meio do baile? Ele tá no meio do baile E aí ele é um cara Que tipo O Zé Pequeno Ele fica lá no canto E não fala com ninguém E ele vai lá E fala com a galera Da igreja Com a galera do funk Com a galera do... Que ele tem amizade Com todo mundo Entendeu? Sim Mas eu não sou Eu não me vejo Como esse cara não Velho Sabe quem que é esse cara? Eu sinto que o Sargento É esse cara Hum... O Sargento é esse cara Que ele... Ele transita Em todos os mundos Assim Eu não... Eu não me vejo Assim não, cara Porque... Eu sou mais na minha também Eu sou tímido Tipo, não... É mais difícil Pra eu chegar Tipo assim Eu tenho que estar muito seguro Pra... Pra... Pra chegar Numa roda, por exemplo Senão eu fico... Entre aspas Fico zero Mas muito desconfortável Fico muito desconfortável E eu evito isso, né? Agora... Eu sempre comento Que as piores pessoas Pra fazer show Tá no mesmo elenco É o Sargento E o Segundinho Porque... Acaba o show Eu tenho tipo assim Pô, acabou o show Eu vou lá, né? No camarim e tal Tomar uma água E eu fico na minha assim, né? Volto pra... Pra tirar foto e tal Eles descem do palco E vão na mesa Tomar cerveja com a galera Entendeu? E aí eu viro cuzão Porque... Pô, o Sargento é uma boa gente boa Mas tipo assim Eu não sou essa pessoa Entendeu? Eu não vou forçar A sentar com uma pessoa Que eu não conheço Só porque... Mas eles não Tipo assim Pra eles é natural Eles não tem esse bloqueio Eu tenho um sério bloqueio Assim de chegar em gente nova Sabe? Talvez por isso... Pois é, tu tem esse bloqueio De chegar em gente nova Mas ao mesmo tempo Eu, olhando de fora aqui Tenho a impressão de que Tu tem milhares de amigos E tu consegue trocar Com muita gente, sabe? Eu não sei se eu tenho milhares de amigos Eu tenho amigos assim... É... Que eu confio Tal... Tenho um ciclo Mas não... Eu acho que eu tenho muito conhecido Tenho muito... Eu... O... O Porão, né? O Comedy Ele... Ele me ajudou Me ajudou Barra forçou também A ser um cara Mais político, né? Pra tá transitando nesse... Tipo assim O cara transita com muita gente E... E tem que conversar com muita gente Que passa por ali Até os artistas, né? Não é todo mundo Que eu sou o melhor amigo Mas assim Eu tenho um contato Com muita gente Então eu acho que tu vai aprendendo Mas não é um negócio Que eu vejo que... É... Eu sempre fui assim, sabe? Tô aprendendo ainda também, né? Eu acho que... Conviver o cara tá aprendendo O tempo inteiro, né? E... 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 E outra coisa Quanto... Quanto de influência Que os teus amigos Têm na tua vida? Deles me influenciarem? É... Tipo assim Quando tu vai tomar uma decisão Importante Assim, tu ouve Os teus amigos Ou... É... Ouço, cara Eu ouço bastante Ouço bastante Porque... Eu acho que Nessa hora É que é aquela pessoa Tipo assim E é um termômetro, né? Eu pergunto pra mais de um E aí tu vai sentindo Assim Se a pessoa Só quis falar pra Pra te dar uma informação Ou se ela realmente Se preocupou No melhor pra ti Aí que tem os amigos, né? É Que... O amigo que vai dizer Ah, pô Isso aqui não ficou legal Ó Não, isso aqui ficou Ficou legal Eu acho que é isso E tu toma decisões Baseado na... Tipo Cria uma Uma decisão Baseado no que as pessoas Te falam Assim, vai compondo A tua ideia É... Baseado no que os teus amigos É que assim Eu... Às vezes Eu também Tipo assim Já tomei minha decisão Eu só quero me certificar Que eu não tô fazendo cagada Entendeu? Então Nem sempre Eu vou Fazer o que Me falaram Mas é... Pelo menos Mas tu quer ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu gosto de ouvir Eu acho que é importante Tu tem muitos amigos? Cara, eu não sou uma pessoa De muitos amigos, não Mas por quê? E... E é curioso Que de alguma maneira Eu tenho a impressão De que Eu tenho amizades De época Assim, sabe? Tenho as amizades Da infância Tenho as amizades Da... Da adolescência Mas de alguma maneira Meio que Tipo assim Eu perdi muito contato Com muitos amigos E nem foi Tanto por relacionamento Assim, sabe? De alguma maneira Foi... A vida foi levando Pra um lado E a outra pessoa Pro outro E aí tipo Fica aquele carinho Assim, aquele Aquele gosto Assim, sabe? Mas... Sei lá Acho que hoje Não sei, sabe? Eu sinto que eu faço... A Demi fala que de alguma maneira Eu acho que eu não invisto Tanto em amizade Tu não investe? Tu não perde o teu tempo ali? É, e não é esse negócio De tentar uma amizade nova? Tanto que eu te perguntei Eu não sei exatamente Como é que é isso Como é que é? Como é que se cria uma amizade nova? Tem um manual? Não, não, não É, tem que ser Naturalzão, né? Tipo... É, acontece Acontece Tu vai ver Tu já virou amigo da pessoa, né? Não tem meio que um... Bateu o santo ali Bateu o santo Essa é a melhor definição Bateu o santo É muito de energia também, né? Eu sinto muito isso Tem gente que Tipo, tenta se aproximar Faz um esforço Mas não... Não rola Não vai Não vai Não deu clima, né? E tem gente que parece Que vai dar o clima Mas do outro lado não vem Sei lá Sim Muito doido E eu sinto também que Por exemplo Quando eu... Agora eu tô... Fazia muito tempo Que eu não tinha um trampo fixo, né? Agora eu tô na rádio É... Quando eu tô no trampo O meu círculo de amizade Geralmente É... É no trampo Porque, porra Convivência, né? Muitas horas ali, né? Convivência Por exemplo Antes eu não... Eu não tinha uma proximidade Tanta do sargento Porque a gente não se via tanto Sim Hoje a gente, porra Já conversa Todo dia Porque a gente trampa junto E a gente sabe de coisa Tipo assim Eu acho que a nossa amizade Ela... Ela estreitou Entendeu? E... Mesma coisa contigo, né? A gente trampando junto A gente acaba estreitando Amizade, né? E quando... E por exemplo Na época da TI lá Que tu tinha alguns amigos da TI Sim É... Como que é a tua relação hoje? Assim, tipo Tem alguém que tu ainda trouxe De amizade de lá Ou ficou lá Sabe? O Alan, ele é um cara Que ele veio da... Ele veio... Foi amizade por causa De ser vizinho Por causa de... O Alan é pré-TI, né? Ué O Alan é pré-TI Ele foi vizinho Foi de colégio E aí trabalhamos juntos Várias vezes Infelizmente Que é muito ruim Trabalhar junto Mas... Junto dele Tinha outros caras Que trabalhavam comigo Que temos amizade sim A gente tem amizade Mas é... É amizade mesmo? Ou é tipo aquele... Aquele... Aquela pessoa que tu gosta Mas não aquele... Não, não Amizade Eu tenho um amigo meu Tipo o Murilo O Murilo é um cara Que eu trampei junto, né? Trampei junto em... Sei lá 2011 A gente trampou junto Daí a gente... É... Depois A gente saiu da... Da empresa que a gente estava Cada um foi pra um lado E a gente se reencontrou Ali em 2019 Que foi ali o último ano Que eu trampei com o TI E... Esse mês eu tenho Tipo o aniversário Do filho dele De sei lá Dez anos Não sei Não lembro Mas é amigo Entendeu? A gente... E a gente se fala pouco Por causa de correria A vida dele é muito diferente Da minha Mas é... Momentos importantes Ele me convida E momentos importantes Eu tento chamar ele também Ele nunca vai Mas enfim Então são... E tem amigo Tipo... Que é... Que é só da internet Amigo que é... Assim... Que tu não fala com o WhatsApp Pelo WhatsApp nada Mas quando se encontra É... Amigo só de vida real Entendeu? Tem isso? Só de vida real? É... Tipo assim... Um amigo que tu tem no Instagram Que tu tem no WhatsApp Mas assim... Não tem muito assunto Agora quando vocês estão juntos Vocês ficam sei lá Seis horas conversando Tem, tem, tem Geralmente é esse Que o cara vê pouco Daí quando encontra É... Sempre tem assunto né Tu sempre vai Vai lembrar de De umas histórias e tal E... E tem o contrário né Não sei se tu tem isso Amigo só de... Só de internet Que... Mal, mal, mal Vê o cara É... Tem isso também Tem isso De verdade eu tenho a impressão De que as minhas amizades De internet São mais duradouras Do que vida real Eu tenho muito amigo Eu tenho muito amigo Que... Que daí nem é amigo né Que é o cara que tipo assim É... Precisou ele mandou uma mensagem Entendeu? Que o histórico do WhatsApp É quando o cara Precisa de alguma coisa Ô me dá dois ingressos aí Não, isso aí já cortei Faz tempo Mas é... Geralmente eu acho que Comediante pão no cu né Que sempre precisa de alguma coisa E quando o cara precisa Nunca ajuda Isso tem muito Mas acho que deve ter Em toda a profissão né É Que é o cara que... Só chama quando precisa Isso aí é O pior tipo de amizade Eu acho que nem deve Se levar em conta Que é uma amizade Pois é... Pois é... Tem isso né A classificação Amizade Colega Conhecido Tem... Tem... Tem que ter né Porque senão tu enlouquece Imagina Cara... As relações pessoais São complicadas São muito complicadas Cara... Eu acho que a gente Nunca vai aprender A lidar 100% Eu acho que é o mais complicado Agora imaginando Tu lidando no porão ali Talvez Acho que é o maior desafio né Porra É uma bosta É uma bosta Se fosse lidar com... Com piada e... Show e... E bebida e comida Tava feito né Ah muito melhor Mas é lidar com... Com gente né Tem pessoa no meio Eita A minha roupa hein Tocou aqui Tocou aqui Pra... Pra eu buscar minha roupa E... Finalizamos não E aí fica a pergunta Pro pessoal né Eu acho Caio Que essa audiência Pra eles... Por eles estarem assistindo Ouvindo a gente Eles são nossos amigos Olha aí Será? De certa forma não é? Olha se o cara vai dedicar ali 20, 30, 40 minutos Pra ouvir a gente né É Mas sabe que isso De alguma maneira É... Eu ouvi o Pretinho Durante muitos anos Desde 2009 né Então de alguma maneira Eu me sinto amigo deles Quando eu ouvi assim né Sim Eu tinha essa relação De me sentir próximo Mesmo sendo só de um lado assim né É que é... Eu acho que fica esse negócio mesmo Identificação É o cara tá todo dia ali Conversando contigo Tu... Tu acaba virando Um amigo né Porque... É e tu... Quando tu tá gravando alguma coisa Tu acaba falando sobre Tipo assim A gente tá falando sobre Nossa vida e tal né Aham Então aí outra pessoa Vai conhecer sobre a tua Sobre a nossa vida E pô Pode... Pode se aproximar né Pode se achar que Que faz sentido ali e tal Exatamente Tu pode comentar aqui embaixo Tu que tá aqui no YouTube É... Acho que no Spotify também Tá podendo comentar Em que esses dias Comentaram na rádio lá Tu pode dar... É verdade É da tua opinião aí Se o que a gente falou Alguma coisa fez sentido Porque esse aqui é o Irinóia Vem não faz nenhum sentido Se tu tem muitos amigos Se tu tem poucos amigos Como é essa tua Relação aí com tuas amizades E... Tu é um bom amigo Caio Eu gosto muito de ti De verdade Muito obrigado cara Eu sei que Sempre que eu precisar Eu posso contar contigo também Pode mesmo tá Conta comigo Deixa teu like Se inscreve no canal Assina aí o Spotify E vamos que vamos né Caio Semana que vem tem mais Vamos tocar ficha Valeu aí Abraço a todo mundo Vamos querido O tempo querido Tchau 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 Tchau